Eu não posso dar continuidade aqui a esse trabalho e ninguém sair daqui sem ter se manifestado. Eu vou chamar agora, como líder do PSB, Gonzaga Patriota. Vai falar pelo... Presidente Benedita da Silva, cumprimentar a nossa querida ministra, Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, a Luísa Bairro, cumprimentar o Nelson Cosme, senador Eduardo Suplicy, cumprimentar a todas e a todos presentes, querida Presidente Benedita, e pedir a V. Exª que o nosso pronunciamento possa ser inserido nos anais neste dia tão importante. Eu vejo aqui o Amauri reclamando exatamente a transmissão através da nossa televisão para o Brasil, que assiste aqui, negros que conquistaram parte dos seus direitos, inseridos em leis, inseridos na Constituição e que lamentavelmente durante décadas, durante décadas e décadas não eram e alguns ainda não são cumpridos. Eu não sei se vinte ou mais vezes eu já tive a honra de falar aqui, Benedita da Silva, nesse dia, reclamando exatamente da falta de respeito, de atenção, de autoridades, de governos, de instituições, com a pessoa tão importante para o nosso país como foi o negro. Agora eu quero aqui parabenizar a vocês, principalmente as mulheres. Eu vi a Janete ali, a nossa líder das mulheres aqui, eterna líder das mulheres aqui, na Câmara dos Deputados, olhando, assistindo, reclamando e buscando esses direitos. Então, hoje, a gente já vê muitos avanços. Hoje a gente vê o negro participando do governo nacional, de governos estaduais, municipais e, principalmente, de instituições, de escolas e em suas comunidades. Exatamente pela coragem, pela determinação. Por isso que eu trago aqui, querida Presidente Benedita da Silva, em nome do meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, do meu líder, o Beto Albuquerque, não chegou a tempo, Estas palavras de incentivo para que esta luta continue e que a gente possa ver as igualdades conquistadas com muito esforço por parte de todos vocês. Viva o negro brasileiro! Viva o negro brasileiro!